Boa tarde, coluninha! Aqui eu entusava que estava um pouco afastado, mas eu estou de volta com o professor Zio Meia para falar, não de história hoje, mas de uma música que marcou a história do modão. A música Filho Adotivo. Era a história de um pai que cuidou de seis filhos biológicos e um adotivo, mas chegou à velhice mesmo depois de tanto sofrimento, de tantos trabalhos que esse pai exerceu. Somente um filho não abandonou ele. Visitava constantemente ele no asilo. Até que ele conseguiu família, conseguiu ficar bem de vida. E a primeira atitude desse filho foi trazer o pai para morar. Imagine, justamente aquele filho que era adotado. Ele foi e buscou o pai, dizendo, eu cansei, meu filho vai nascer, seu neto vai nascer, e eu não quero o senhor morando nesta asilo. O que tem a moral dessa história, dessa música? É o seguinte, um pai faz tudo para seus filhos. Até se preciso for catar lixo na rua para sustentar o filho. E muitas vezes o filho, ele é ingrato. E mostra o quanto devemos amar os nossos pais, galerinha. E por isso que eu voltei aqui para contar essa história muito emocionante. Você que tem o papai e a mamãe, valorize. E quando eles estiverem velhinhos e cansados, cuidem bem deles. É, porque eles fazem de tudo por vocês. E na velhice deles, é a hora de vocês retribuírem. E no mais, tenha uma boa tarde. E verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. E falou, galerinha.